A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Veja, a vida está tão perto Prove, a paz não está tão longe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Veja os tronos de outros reis Dobrados ao chão Até o meu coração se deu Eita, tudo se rendeu Quem não louvará? Quem não temerá? Veja os tronos de outros reis Dobrados ao chão Até o meu coração se deu Eita, tudo se rendeu Quem não louvará? Quem não temerá? Veja os tronos de outros reis Dobrados ao chão Até o meu coração se deu Eita, tudo se rendeu Quem não louvará? Quem não temerá o rei Quem não temerá o rei Quem não temerá o rei Mas a igreja Será arrebatada Num pisca de olhos Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada Num pisca de olhos Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada Num pisca de olhos Acontecerá Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua Yeshua